Fala meus amigos e minhas amigas, neste dia 6 de outubro de 2022, mais uma pesquisa de intenção de voto para presidente da república foi divulgada Divulgada pelo Instituto Quest É a terceira pesquisa do segundo turno, a primeira foi divulgada pelo IPEC, Lula 55, Bolsonaro 45 A segunda pelo poder data, que é um levantamento telefônico, Lula 52, Bolsonaro 48 E o Felipe Nunes havia prometido a pesquisa para as 14 horas de hoje, demorou um pouco para ser divulgada, mas acabou sendo divulgada sim Eu já estava pensando que a pesquisa só seria divulgada à noite Mas aguardando eu vi o jornalista Guga Noblar, o comunicador Guga Noblar, filho do Ricardo Noblar No Twitter, quando ele trouxe eu vi lá os números, joguei nos sites e já encontrei Lula na Quest aparece com 54% dos votos contra 46% de Jair Bolsonaro É uma pesquisa boa para o presidente Lula, que hoje esteve em São Bernardo do Campo, ao lado de Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Márcio França e Companhia Limitada A Quest realizou o levantamento entre os dias 3 e 5 de outubro Mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva em uma vantagem de 8 pontos, aparecendo com 54% contra 46% de Bolsonaro São os votos válidos Nos votos totais Lula tem 48%, Bolsonaro tem 41% Brancos e nulos não sabem ou não quiseram responder 11% A Quest entrevistou 2 mil eleitores e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral O interessante é que na pesquisa espontânea do IPEC Lula demonstra uma consistência muito grande Muito grande por parte de seus eleitores, cerca de 50% de votos espontâneos em prol de Luiz Inácio Lula da Silva Existe uma migração boa da candidata Simone Tebet para Lula Segundo o poder data, eu já vou para o poder data E em relação ao Ciro Gomes, metade dos eleitores pende para Bolsonaro, a outra metade pende para Lula Há uma divisão no eleitorado do Ciro, segundo o Instituto poder data, certo? Eu vou trazer um outro dado aqui do IPEC O IPEC mostra que Lula no Nordeste amplia sua vantagem e tem 72% dos votos Vale ressaltar que Bolsonaro atacou o eleitorado nordestino numa live Sugerindo que Lula ganhou na região por conta do analfabetismo Bolsonaro chegou a dizer isso E eleitores bolsonaristas estão realizando ataques contra os nordestinos Por conta da vitória de Lula Eu queria dizer a vocês, preconceituosos de plantão Que o Nordeste brasileiro tem os melhores governadores do país Que o Nordeste brasileiro tem os eleitores mais abalizados do Brasil Você vê no Ceará, por exemplo Você olha para a Bahia Você olha para Pernambuco Você olha para Paraíba Você olha para o Piauí Você olha para o Rio Grande do Norte Governadores que têm compromisso com a sociedade Eu só lamento o voto para deputado federal Porque eu acho que o nordestino ainda não compreendeu Assim como outros eleitores de outras regiões ainda não compreenderam A importância de se votar num deputado que tenha ideal Para que quando chegue na Câmara dos Deputados Não vá para lá para fazer negociatas Somente isso é que falta ser consertado O eleitor Não somente o nordestino, mas o eleitor brasileiro Saber da importância do seu voto Porque não é brincadeira Muitos eleitores não se lembram em quem votaram Por exemplo, para deputado federal em 2018 E daqui a algum tempo Muitos não se lembrarão em quem votaram agora na eleição de 2022 De modo que a Quest repete o IPEC E mostra a preferência do eleitorado por Luiz Inácio Lula da Silva Sigamos na luta com o pé no chão Com fé em Deus Para que libertemos o país da corrupção de Bolsonaro Do orçamento secreto E de todas essas falcatruas que foram descobertas E também defender o Brasil da ditadura Em defesa da democracia Até outra oportunidade